A Associação Nacional de Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente surgiu há quase 30 anos. Atualmente, conta com dezenas de associados, desde prestadores de serviços até aluguer de equipamentos. O trabalho desenvolvido defende questões relacionadas com a agricultura, as florestas e o ambiente. Uma associação de destaque a nível nacional e que promoveu a importância das florestas. A ANEFA é a única associação que representa a nível nacional os prestadores de serviços na área da floresta e da agricultura. Na área do ambiente também representa os prestadores de serviços, mas não é a única associação. Nós representamos desde as empresas que prestam serviços técnicos, passando pelos viveiristas, empresas que fazem explantações e manutenção das florestas e os madeireiros. E, portanto, seria muito mais lógico sermos nós a representar os prestadores de serviços junto à organização e nós aceitámos de bom grado esse convite. Ao organizar a Expo Florestal desde a primeira edição, a ANEFA procura desenvolver novos projetos. Nós estamos a trabalhar muito ao nível da formação. Achamos que os nossos empresários e o pessoal que trabalha com os nossos empresários necessitam urgentemente de formação. Não é fácil, porque a formação de pessoas que normalmente não têm um grande nível de escolaridade fica para segundo plano no nosso país. E, sobretudo, num setor como é o nosso setor, em que acham que não é prioritário. E, portanto, aquilo que nós temos desenvolvido e temos apostado muito nos últimos anos é, de facto, em desenvolver projetos de formação. Além disso, trabalhamos muito ao nível da prevenção dos acidentes e isso tem sido uma batalha grande da ANEFA porque todos os dias há acidentes com equipamentos florestais. Para além disso, tentamos tornar a floresta mais atrativa do ponto de vista do investimento. Uma gestão correta das florestas é apontada como a solução mais viável quando falamos em incêndios. As medidas passam essencialmente pela prevenção. No entanto, é preciso também um aproveitamento da área florestal e que vai também influenciar outras questões. É preciso que as pessoas percebam que a floresta não é só madeira. E isso nem sempre é simples. Porque toda a gente usufrui da parte ambiental da floresta, mas nem toda a gente está disposta a pagar por isso. Portanto, nós, no fundo, estamos a produzir uma série de serviços que as pessoas acham que deve ser o dono da terra a acartar com o seu custo. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer porque o ambiente é, de facto, importante para todos. A floresta é uma das formas principais que nós temos quer na retenção do carbono, quer na proteção dos recursos hídricos, quer na proteção do solo. Um setor de grande impacto a nível nacional e que a ANEFA dá o seu contributo. Uma associação única em Portugal que, uma vez mais, deu a conhecer aos visitantes do evento o que de melhor se faz neste setor. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL